Boa tarde, nobre presidente, no momento, Fábio Sertori Manfrinato. Eleições 2016. Viva! Temos um novo time na Câmara a partir de 2017. Saúdo a todos que foram reeleitos. Mas, alerto, a tarefa de vocês é mais árdua, é mais difícil, porque vocês, senhores e senhoras, terão, a senhora, no caso, terão a obrigação de fazer melhor, porque acumularam experiência. Erraram, acertaram e agora têm a obrigação do melhor. Parabenizo e faço questão de nominá-los. Natalino Davi da Silva, parabéns. Milton César de Souza Sardim, está de volta. Marco Antônio de Souza, Luiz Carlos Bastazzini, José Roberto Mastin Segala, a quem, inclusive, agradeço pela sua fala, no sentido de um gesto raro oferecer o espaço para que, politicamente, possamos, aqueles que não estarão mais aqui, eu e Moisés, usarmos o espaço. Gesto raro na política de um desprendimento notável. Parabéns pelo seu definitivo retorno agora. Francisco Carlos de Góes, também chamado Carlão de Gás. Fábio, a admiração pela sua expressiva votação. Suas palavras de agradecimento enobrecem ainda mais o seu momento. Alexandre Bussola, reeleito. E aqui eu queria me dirigir à doutora Thelma Gobi. Doutora Thelma Gobi, a sua responsabilidade é imensa. A classe médica sempre teve, historicamente, representantes nessa casa. E, na última, nesse mandato que se encerra, três médicos. A senhora terá que trabalhar por três no próximo. A senhora estará sozinha representando a classe médica. E acho que está à altura, e a parabenizo verdadeiramente, genuinamente, pela sua permanência na Câmara. Por favor. Agradeço as palavras de V. Exª. E quero dizer o seguinte, que tanto a população pode contar conosco, quanto a classe médica. As pessoas não podem renegar a classe que pertence. Isso aí é uma coisa muito deselegante. Você tem que assumir posturas, e nós as assumiremos. Muito obrigada, vereador. Parabéns. E aqueles que renegam a sua origem, a sua classe, via de regra, não são eleitos ou reeleitos. Ao vereador Sakai, ao vereador Roque, o incômodo pelo qual vocês passam também é um do PSB. Temos lá um dos nossos vereadores com votações acima daqueles que estarão aqui. E não estará por questão da legislação eleitoral. Há necessidade de uma reforma política nesse país, porque a representatividade vive uma crise sem precedentes. Basta ver o quão a classe política é mal vista pela população. Sem sombra de dúvida, faço das palavras do nobre vereador Segala minhas palavras. O senhor Roque, enobrece o debate. Possamos ter divergência, mas a sua convicção, a sua fidelidade aos seus ideais, faz com que outros reflitam sobre a consistência dos fatos e, principalmente, sobre as suas causas. O senhor fará muita falta a essa Câmara, mas, como bem disse e também nos ensinou, a política não é eleição. A política é um compromisso de toda uma vida. Mas poucos têm essa grandeza, vereador Roque. Poucos têm essa convicção e esse perfil de exercício político em função de um ideal. Fará falta, sem sombra de dúvida. E o seu partido, embrionário, sobre diversos aspectos, fez bonito. Teve candidato a prefeito, defendeu as suas ideias e o senhor, mais ainda, pela expressiva votação que teve, mostra que há consistência nos seus conteúdos. Nesse momento, eu sou presidente do PSB de Bauru e eu quero aqui agradecer aos candidatos a vereador do PSB. O PSB tinha e tem um compromisso ético na política, um compromisso de seriedade, um compromisso de selecionar pessoas que tenham na sua biografia esse compromisso com o bem público, com o bem comum e, principalmente, a superação de adversidades a partir do mérito, a partir do esforço pessoal. E, principalmente, para que as leis sejam cumpridas. O grande problema nesse país é a falta de justiça, a falta de justiça social. Ainda não é um país, um Estado democrático de direito, de fato. Ele é virtual. Existem leis, mas não são aplicadas. O socialismo que defendemos não é um socialismo de Estado, um socialismo que não preserve a propriedade privada, que prive a liberdade individual. O socialismo que acreditamos é um Estado preservando os direitos humanos fundamentais. Essa é a nossa ideologia. Não queremos atuar no mercado, não queremos a estatização de tudo, queremos resultados objetivos em relação aos direitos humanos fundamentais. Qual seja, saúde, educação, segurança, moradia, transporte, vestuário, entretenimento e lazer. Sem sombra de dúvida, falta igualdade. Transporte é fundamental. Saúde é o princípio após a educação, que é a primeira necessidade desse país iletrado. Então, mais do que nunca, a política que exercemos é voltada para isso. E eu queria aqui de público agradecer a professora Suzy da Silva, professora municipal e estadual que participou dessas eleições. Arquimedes Aparecido Bevilacqua, funcionário público municipal que, mais uma vez, não fica representado nessa Câmara, o funcionalismo do ponto de vista dos seus funcionários. A pedagoga Lucia Helena Rodrigues da Silva Custódio, que é um grande exemplo de superação pessoal. Rosana Polato, uma empreendedora social que trabalha firmemente na inclusão social na região do Meridota. Jami Prado, que trabalha na área de saúde, principalmente no Instituto Lauro de Sousa Lima. A professora Maria Marta Ferraz, grande exemplo de vocação na docência municipal. Ricardo Garcia Genaro, um policial militar que, com uma história de vida muito rica, que aprendeu na diversidade e superar seus problemas, ele levou um tiro em trabalho e hoje é paraplégico e é um exemplo de superação de força e de manutenção da sua família. Yara, professora Cristina Yara da Costa, que é um grande exemplo de representação da sua classe. José Herreira Leite, auxiliar de enfermagem, que também preitiou. E aqui eu queria reservar um espaço especial para dois dos nossos candidatos. Lucas Facimbaço, um jovem que faz da política um exercício de convicção de uma vida. Se qualificou, foi candidato na outra eleição, nesse íntere se qualificou, se tornou historiador e agora teve expressiva votação, mas em questão da legislação eleitoral não foi eleito. Ainda, porque há muita água para rolar, muita coisa para acontecer. E o nosso candidato eleito é o coronel Benedito Roberto Meira, que teve uma expressiva votação após o nosso ponteiro aqui, que dificilmente é superado, ele teve uma expressiva votação e representará o PSB. Meu projeto, nosso projeto, era eleger dois vereadores na coligação. Conseguimos. O coronel Meira eleito e o Serginho Brum, do PSD, também eleito. Agradecemos à população de Bauru pela confiança no nosso projeto. E agradecemos também a ida do nosso candidato, Clodoaldo Gazeta, para o segundo tempo. O primeiro tempo foi vencido numericamente. Agora é um segundo tempo com novos formatos. Então, sem sombra de dúvida, a eleição ganha um contorno, esperamos que, mais ideológico, esperamos que, pautado por ideias objetivas, se possa passar para a população uma visão melhor de projetos. E que a política não é uma coisa ruim, que a política é um instrumento de transformação da vida das pessoas para melhor. E que a política não é um trampolim social para os políticos, que a política é dedicação ao outro, ao bem comum. É isso que esperamos no segundo turno. E, mais do que nunca, há urgência em transformar essa cidade. Muito fez o prefeito Rodrigo Agostinho. Muito mais há a fazer ainda. Porque a cidade muda constantemente. É uma cidade que já adquire um novo perfil demográfico. É uma necessidade que se renova a cada dia. Então, mais do que nunca, há necessidade de competências novas. Coisa que está faltando na gestão municipal. Esperamos que isso aconteça. E esperamos que você, que seja em cinco eleitores, um anulou o seu voto. É uma boa margem. Mas gostaríamos que não houvesse voto nulo e voto branco. Que você estabelecesse a sua convicção e escolhesse o melhor para a Bauru. Obrigado, senhor presidente.